E como que a glicose vai para o sangue para que ocorra tudo isso? Então, o animal ele se alimenta, o alimento é digerido no estômago, vai para o intestino, no intestino ele é absorvido, passa pelas paredes do intestino, nos microvasos e cai no sangue. No sangue vem do intestino proteínas, minerais, nutrientes gerais da alimentação e a glicose. Aí quando a glicose cai no sangue e que aumenta a taxa de glicose, e no caso fisiológica devido à alimentação, o cérebro identifica que teve uma alimentação avida para o pâncreas liberar a insulina. Então a insulina vai para o sangue, fica circulando o sangue e se prende na parede das células e da musculatura. E assim que a glicose passa por eles, ele chama, vem cá, a glicose encosta nesse receptor que está a insulina e a insulina entra para dentro da célula ou para dentro da musculatura para que ela haja de forma energética, dando energia para que as células e a musculatura se desenvolvam, cresçam e o animal siga a sua vida de forma saudável. Porém, não é todo o tempo que nós estamos comendo. Nós comemos em períodos, dormimos em outro, trabalhamos em outro, no caso os cães ficam à toa, ficam passeando, e nesse tempo não tem ingestão de energia. Então de onde que vem a energia que faz o organismo ficar trabalhando por 24 horas sem parar? Quando não tem o alimento, o organismo lança a mão de uma energia de reserva, que já está no corpo, que é acumulada por meio de gordura e de músculo, musculatura. Então quando o cão ou nós, usamos por exemplo o humano, ingerimos alimento, o que parte é usado na hora para manutenção, parte é guardada para reserva. E essa reserva é usada quando nós dormimos, quando nós trabalhamos, quando nós exercitamos. E também essas reservas são usadas por meio de um outro hormônio chamado glucagon, que quando nós não estamos nos alimentando, mas precisamos de energia, o cérebro identifica, manda o sinal para o pâncreas, o pâncreas libera esse glucagon, que vai se ligar à gordura e à musculatura, quebrando as moléculas, liberando energia. E essa energia vai se converter em glicose, e a glicose vai ser usada normalmente. Essa seria a fisiologia normal de um cão saudável.